Fala investidores, hoje vamos falar de Sprintlands que fazia muito tempo que eu não trazia nada aqui pra vocês então eu vim trazer algumas dicas de Power e da questão como que vocês ganham o deck nas batalhas como que vocês podem farmar mais deck e eu vou dar uma dica extra pra quem ficar no final do vídeo como ganhar dinheiro sem ter que jogar tanto Sprintlands, você só vai ter que fazer umas coisinhas e eu vou dar essas dicas no final do vídeo. Oi, eu sou Giovanni e vamos falar então de Sprintlands primeiro eu vou falar do Power porque muita gente me pergunta lá no Discord então se você não tiver lá no Discord entra lá que a gente se ajuda, o pessoal tá respondendo, eu também respondo e aí a gente fica trocando aqui ideias e tudo mais e quando a gente fala do Power, então como vocês sabem ou não sabem, o Power é o que determina pra você ir aqui e subir de liga então como vocês podem ver eu tô na Bronze 2 por perguiça e 5 dias vai acabar aqui e conforme você vai crescendo aqui nas ligas você vai ganhando mais baús então quanto mais você jogar, mais forte você for, mais recompensas você tem no jogo e eu criei essa planilha que tá lá no Discord, eu vou colocar também aqui na descrição desse vídeo se vocês quiserem olhar, que tem algumas cartas que se você alugar, elas te dão mais Power então por exemplo, se você alugar essa carta aqui, a Shield Silver então eu também coloquei o link aqui, se vocês abrirem o link pra ver a carta e tudo mais essa carta aqui, se você só alugar ela por um dia, ela já te dá 6 mil de Power então o custo dela hoje, vamos ver quanto que tá aqui pra alugar tá 64 decks por dia, então não tá um preço tão caro, vamos ver de crédito se muda não, não muda, então 64 decks por dia, não tá tão caro quando eu fiz essa planilha dia 28, essa carta tava 26 eu vou ter que atualizar aqui então eu coloquei por exemplo, esses 3 aqui que não são tão caros pra alugar e elas já vão te dar muito Power se você quiser chegar aí numa Liga Prata, por exemplo e ganhar mais baús então essa daqui é uma dica, então eu vou deixar aqui pra vocês e depois eu vou dar uma atualizada aqui também, colocar mais algumas cartas e como que eu acho essas cartas, tá gente? se você vir na tabelinha do Power, então essa daqui é a tabela atualizada eu também deixei dentro desse arquivinho aqui e a gente procura por exemplo, cartas que são Gold elas sempre dão mais Power então se você alugar uma carta Gold ou se você tiver uma carta Gold você vai ter muito mais Power então se ela for legendária, maravilhoso se ela for épica, tá lindo e aí dependendo da edição delas elas vão ter diferentes então por exemplo, das primeiras edições ela já te dá aí 150 mil de Power então você estaria muito tranquilamente então vamos só fazer uma simulação vamos ver aí 10 mil de Power de uma carta épica da Reward ou dessas daqui como que você faz esse filtro? você vai vir aqui no Mark aí primeiro filtro, edição então a Dice a Antimed e a Reward vamos ver aqui Dice Antimed and Reward beleza, a gente já tá com o filtro segundo filtro a gente só quer cartas Foil Gold então essas daqui são as Foil Gold e a gente quer de épica pra cima tá então essas daqui são umas cartas que vão te dar muito mais Power o que vocês tem que ficar atentos então por exemplo, aqui ó tem um desenho que vai mostrar que essa carta tá dentro desse quesito aqui tá gente então por exemplo se vamos pegar uma daqui qual que é uma aqui só pra pegar 10 mil essa daqui essa daqui é uma carta muito boa muito boa mesmo eu gosto muito dela eu tenho ela não Foil porque eu não sou rico, né mas se a gente fosse alugar ela ela tá cara porque ela é uma carta muito boa muito boa mesmo então vamos pegar uma que seja não tão boa é que essas cartas as cartas épicas o touro o touro é muito bom muito bom mesmo compensa até pra jogar 70 então se você conseguir alugar alguma dessas cartas antes de terminar a season você já consegue aí dar um jump pra prata e aí ficar de buenas então essa daqui é a primeira dica da questão de Power segunda dica quando a gente fala é do deck então não sei se vocês notaram em cada partida você ganha mais deck ou você ganha menos deck e isso é por conta é, vamos só terminar essa partida aqui que ele perdeu quando termina a partida e você aparece aqui a vitória e tudo mais então por exemplo nessa partida eu ganhei 2,159 de deck e aí tem esse ponto aqui de exclamação se você parar o seu mouse então ele vai falar assim beleza é, como que você consegue ganhar mais bônus mais Dark Energy Crystal Win Stake é, Streak, sorry Win Streak é quando você tem mais partidas vencidas consecutivas então se você ganhar uma partida ganhar a segunda partida isso daqui já vai ser 5% se você ganhar a terceira partida vai crescendo então esse é só um exemplo se você usar é, Foil Gold Cards então essas cartas Gold independente se ela é comum a épica rara ou se é o Summoner você também vai ter um bônus se você usar as cartas de Alpha ou Promo Cards você vai também ter um bônus e se você estiver numa Guild que eu quero trazer mais pra frente aqui no canal também dando dicas de Guild você também tem bônus então é muito bom você sempre tentar entrar numa Guild tentar usar cartas Gold que eu sei que é caro mas se der tentem e tentar usar algumas das edições Alpha e Promo também que isso também vai aumentar o seu Win Rate então quanto mais você tiver aqui desses mais 5% você vai ganhar automaticamente muito mais deck então às vezes você está numa partida sei lá na Bronze e você vê o cara ganhando 10 é porque ele está seguindo todos esses esses Reward Bonus então automaticamente ele vai ganhar muito mais deck do que você eu espero que tenha ficado claro porque eu vejo que tem muita gente que tem dúvida como que eu ganho mais Dark Energy Crystal então é você subir de liga quanto maior a sua liga mais Dark Energy Crystal você vai receber e automaticamente quanto mais batalhas você vencer consecutiva você vai ganhar mais Dark Energy Crystal agora dica bônus para vocês eu já tinha comentado quando a gente falou da da nova season que é esse site aqui o Pic Pic Pic? Pic D acho que é assim que fala então PicD.com Sprintlands eu também vou deixar aqui na descrição ele é todo inglês infelizmente mas eu acho que vocês conseguem usar o Google Tradutor para traduzir aqui e eles sempre colocam esses challenges então por exemplo share your battle então compartilha sua batalha com o tema Hunted Spider que é uma carta que tem no Sprintlands e aí o que o pessoal faz eles criam um post aqui dentro do Pic e eles colocam por exemplo a batalha dicas e tudo mais você pode fazer o post que você quiser então eles o Sprintlands eles colocam esses temas porque eles vão avaliar e aí o Sprintlands vai te pagar um pouco mais então compartilha o seu post então aqui eles colocam todas as regras para você poder participar e aí aqui nos comentários você vem e comenta que você fez esse post coloca o link do post que eles vão lá avaliar o seu post infelizmente o post tem que ser em inglês então se você é fluente em inglês e tudo mais é bom se não tenta usar o outro tradutor e dar umas corrigidinhas aí o que vale é mesmo a ideia e aí você vai ganhar dinheiro só fazendo esses posts e comentando sobre o jogo então quanto mais você conhece do jogo e você compartilhar dentro desse site você também consegue ganhar dinheiro então assim é uma forma aí de renda meio que passiva conforme você vai jogando o jogo você vai adquirindo mais conhecimento e você compartilha esse conhecimento aqui eu ainda não fiz nenhum post eu vou tentar fazer um post pra ver como que funciona mas tem pessoas aí que ganham 50 dólares num post só por falar de Sprintlands então tipo vamos entrar aqui num post aleatório ó essa pessoa aqui há 3 dias acabou de postar então a gente entra aqui no post dela ó ó aí aqui aqui tá o post nananana aí ele colocou beleza os meus Summoners favoritos falou das cartas e aí colocou o tema dessa daqui então compartilhou uma batalha então isso eu acho muito legal então dentro desse site você também consegue pegar algumas ideias ver cartas que o pessoal tá usando e aí eles colocam os prints então por exemplo round 1 e aí eles escrevem você não precisa fazer um post tão detalhadinho assim é claro que se você fizer você tem mais chances de ganhar aí os campeonatos por exemplo esse post ele ganhou já 8 dólares e aí vamos falar quanto tempo ele demorou fazer esse post aí sei lá 10 uma hora vai é muito print mas não é tanto detalhado então não tem tanta coisa escrita é mais print quantas palavras tem então aqui em cima você consegue ver também quantas palavras tem mas não tá aparecendo ele aparece deve aparecer assim ó tá vendo 644 palavras 4 minutos para ler então às vezes você não tem dinheiro para investir no jogo mas você tem essa habilidade você tem esse conhecimento você pode começar a escrever aqui no no PicD participar aí desses campeonatos aqui mesmo do Springlands e tudo mais e ainda ganhar mais dinheiro eles pagam dentro da da Keychain então eles pagam por Hive se você não tem uma conta na Hive no meu vídeo anterior eu vou deixar ele aqui em cima também para você assistir depois você pode ver como criar a conta na Hive aí você vai fazer o login e pronto vai ficar aqui logado gente é muito simples eu vou fazer um teste aí eu trago para vocês o post e tudo mais para a gente ver se funciona e não funciona mas como eu mostrei aqui para vocês desse post aqui desse rapaz desse senhor ele ganhou 8 dólares está aqui 8 dólares então é legal e aí aqui mostra breakdown ele vai receber o pagamento em 4 dias então se você tiver essa habilidade é uma dica boa você aprende sobre o jogo joga se diverte e ainda faz post para ganhar um dinheiro extra deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo não se esquece de se inscrever no canal deixar seu like e tudo isso que você já sabe e comenta se você vai escrever um post deixa o link aí também porque aí o pessoal vai lá visita vê e aí dá view para você também boa semana então stay safe e fui